Olá, empresários de sucesso está no ar e hoje vamos receber Ana Paula Pautian, ela é proprietária da DBM, Agência de Educação Internacional, reconhecida e premiada internacionalmente, com atuação em mais de 37 países. E também converso com William Bertaioli, gerente de recrutamento no Brasil para o SU College, College Público nº 1 da província de Ontário, em satisfação do estudante. Olá Ana, olá William, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa, é um prazer recebê-los. Olá, é um prazer todo meu estar aqui novamente, muito obrigada pelo convite. Olá Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, nós que agradecemos. Eu quero começar com a Ana. Ana, por que morar no interior do Canadá? Eu posso responder essa pergunta com propriedade, porque eu já residi no interior do Canadá e o interior é muito bom, porque você tem aquele senso de comunidade, você conhece o seu vizinho, você recebe aquele bom dia, boa tarde. Muitas vezes a minha vizinha, ela planta abóbora, a minha cobrinha, entre outras coisas, ela fala assim, Ana, veio demais a plantação aqui. E ela pega e compartilha, aí eu compartilho meus tomates, sabe? Então, é muito mais próximo à comunidade, você tem também um contato muito mais direto com os professores, do seu filho, da sua filha. Então, é um lugar muito bom para você, para a sua família, né? É um lugar que você tem como trazer mais valores, é um lugar que você sente muito mais respeitado, que você sente muito mais acolhido. Então, o interior do Canadá, principalmente, você tem uma vida, não é uma vida pacada, eu diria que é uma vida formidável, que você tem como viver a verdadeira vida estilo canadense, estando no interior. Legal. Agora com o William. William, existe infraestrutura e suporte para quem deseja morar no interior? Eu pergunto isso porque temos, geralmente, aí uma ideia pré-concebida de que no interior não existe estrutura, por exemplo, bons hospitais. O que você tem a dizer? Rodrigo, essa é uma excelente pergunta. E eu acho que cada vez mais os brasileiros têm percebido e quebrando esse paradigma de cidades menores e acabam comparando muito com algumas pequenas cidades que nós temos no nosso país, que acabam tendo serviços e produtos escassos. Pelo contrário, lá no Canadá você tem cidades que são denominadas cidades do interior, com tudo que uma cidade grande canadense tem para oferecer, claro, em proporções menores, mas ela tem uma excelente estrutura, infraestrutura na área da saúde, na área educacional, na área de transporte público, indústrias que geram mercado de trabalho, enfim, eu acho que além do benefício, claro, do custo de vida comparado em menores cidades, com as grandes cidades do Canadá, ela traz muito mais benefícios que os brasileiros têm começado a perceber agora. William, e agora, quais as possibilidades de carreira acadêmica e profissional? Rodrigo, essa é uma outra excelente pergunta. O bacana é do Canadá, em cidades também, como o Sul San Marí, por exemplo, você tem colégios públicos, instituições de ensino que oferecem programas ali, sejam de graduação ou pós-graduação, que são completamente focados no mercado de trabalho. Então a gente acaba tendo um equilíbrio entre área educacional e mercado de trabalho. Então dentro dessa cidade, por exemplo, nós temos grandes indústrias de aço, grandes indústrias de painéis solares, apesar de ser uma cidade pequena, é considerado comparado a cidades grandes, e colégios, instituições de ensino, como o Sul College, por exemplo, acabam oferecendo programas dentro da área de engenharia, dentro da área da saúde, que fazem esse link com o mercado de trabalho, Rodrigo. Ana, eu queria saber de você agora o seguinte, quais os diferenciais e atrativos de se morar em uma cidade como Sul San Marí? Ah, eu diria que a paisagem de você está mais próximo da natureza, né? A região ali de Sul San Marí tem cachoeiras lindas, tem o rio que faz ali a divisa com os Estados Unidos, tem vários festivais que são promovidos pela comunidade, então tem várias atrações também durante o verão, para que as crianças possam se divertir junto com as famílias. Então, cidades como Sul San Marí são cidades maravilhosas e perfeitas para a família, porque todas as atividades praticamente promovidas pelo governo, pela própria prefeitura, vamos dizer assim, são atividades voltadas para o lazer e recriação das famílias. Tem até inclusive gincanas, para que as famílias possam ali se entrosar. Então, sem sombra de dúvida, é uma região fenomenal. Ana, existe a possibilidade da pessoa que se muda para Sul San Marí viver aí permanentemente, definitivamente? Sim, existe oportunidade. Como o próprio William mencionou, existe oportunidade de trabalho, existe indústria, existe também toda uma estrutura acadêmica e pensando nisso, a cidade também tem o seu próprio processo de imigração dentro do processo federal do governo canadense. Então, quem deseja chamar Sul San Marí do seu novo lar, sua nova casa, tem oportunidade de viver permanentemente na região. William, você diria que no interior do Canadá pode se viver com mais intensidade, cultura, com os costumes canadenses? Rodrigo, eu acho que sim. E até trazendo um pouquinho do que a Ana comentou, desse senso de comunidade, é o que justamente exemplifica essas cidades menores do Canadá, onde elas acabam mantendo e incentivando a cultura canadense, a real experiência canadense, os brasileiros, todos aqueles que querem ir para o Canadá, realmente vão encontrar em cidades menores. seja através de festivais, seja através das próprias pessoas que são normalmente muito mais receptivas, e isso é interessante falar porque a grande maioria dos brasileiros que buscam o Canadá como seu destino, acabam indo em famílias, então eles acabam ficando mais seguros, né, com o senso de comunidade, com a receptividade que a população de uma cidade como Sul San Marí, por exemplo, tem para oferecer para toda a sua família. Eu acho que sim, uma cidade do interior pode trazer a real experiência canadense, Rodrigo. Olha, foi muito legal essa conversa, deu para sentir um pouquinho do clima aí, do gostinho do país canadá aí com vocês. E William, muito obrigado. Ana, muito obrigado pela participação e pelo trabalho de vocês. Meus parabéns. Obrigado, Rodrigo. Obrigada, novamente, pelo convite e até a próxima. Até a próxima. Hoje recebemos Ana Paula Paltian, ela é proprietária da DBM, Agência de Educação Internacional, reconhecida e premiada internacionalmente, com atuação em mais de 37 países. E conversei também com William Bertaioli, gerente de recrutamento no Brasil para o SU College, College Público número 1 da província de Ontário, em satisfação do estudante. Empresários de Sucesso fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.